Está tudo pronto? Talvez. Está tudo pronto? 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 Vamos aguardar para a comemoração da prova. Já no endociclo, o criador proprietário, o treinador joque da Untappable, a joqueta, no caso. O Femme Alassane, Untappable, Tapped, na Funhouse, Prize de Perdão. Criação em propriedade, o inicial Torbreds, LLC, totalmente para o Steve Asmussin. A joqueta, Rose, na Brevnik. Tempo, minuto 48, 68, Santa Lira Parque, Estados Unidos da América. Se inscrevam no canal Turf em Ação. Canal Turf em Ação. E você, tudo a ver. Até a próxima. Se Deus quiser. Um abraço a todos.